Aí vai uma ideia aqui pro meu amigo Horácio, que ele tem aqui ó, ele tem na viola, o captador meu tá ligado, ele tem na viola engate rápido que nem eu tenho aqui né, engate rápido Esse engate rápido a gente compra é do contrabaixo da guitarra né, a gente que tem muito dinheiro igual Horácio Esse aqui eu ganhei de presente, ganhei de presente do Gelson, mas Horácio tem dinheiro então ele vai pôr O engate rápido funciona normal pra você pôr na viola pra dar mais segurança né, aí engatou Engatou, engate rápido, meu é largo viu velho Engatou, travou Mas o captador dessas violas que vem aqui ó, que vem aqui atrás, aqui é mais largo né E você não encontra engate rápido pra colocar aqui atrás Então eu fui no meu amigo sapateiro Jaiminho e eu fiz esse, desse buraco aqui ó, que vem da Viola, que vem da correia, ele fez uns furos aqui pra mim ó, fez uns furos e passou um cadarço Aí que nem a marratene né, aí pra dar segurança, eu coloquei Eu coloco então esse aqui E com esse cadarço com os três furos aqui igual a marratene, aí você dá um laço né velho Agora se você não quer dar um laço, você faz que nem o Horácio que é pescador O Horácio sabe dar nó cego, ele dá um nó cego aqui ó, pra dar segurança É, e aí fica firme e não vai esgarçar o buraco da O buraco da correia e a viola fica segura né Eu já vi muita viola cair viu velho, então engate rápido aqui na frente E essa adaptação aqui, que o amigo Jaiminho lá, meu sapateiro lá, fez pra mim Tá bom? Fica aí a ideia pra vocês Um abraço, boa noite Horácio, vê se dorme gordinho, pelo amor de Deus